Profissões Língua russa Profissão Rússia Soldado Soldat Astronauta Cosmonaut Chefe de cozinha Chef-povar Advogado Advocat Carpinteiro Plotnik Correio Curier Barbeiro Parikmacher Cientista Ucioney Agricultor Fermer Pastor Cheban Diplomata Diplomat Dentista Zubnoy Vrach Médico Vrach Farmacêutico Aptekar Eletricista Eletricista Corretor 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 De imóveis Agent Ponedvijimosti Filosofo Filosof Filosof Fisioterapeuta Fisioterapeuta Jogador 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 de futebol Futebol Futebolist Jornalista Jornalista Jornalistka Juiz Zudya Infermeira Medsistra Medsestra Bombeiro P holds Arbitro Sudye Açougueiro M Niecyk Cabeleireiro Parikmacher Minerador Schachter Arquiteto Arquitector Contador Bugalter Engenheiro Ingenier Muzico Musicant Professora Uchitel Pilota Pilota Policia Policia Psicólogo 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 Artista Chudosnik Secretário Executivo Secretar Motorista Choför Choför Taxista Voditel Taxi Mecânico Mecânic Intérprete Ust Ustný Perivodčik Alfaiate Portnoy Encarnador Encarnador Vodoprovodčik Veterinario Veterinar Garçom Garçom Afizant Pescador Pescador Rybac Bióloga Biolog Embaixadora Passol Detetive Detektiv Detektiv Nutricionista Dietolog Não se esqueça de se inscrever em nosso canal Ne забудьte подписаться na nosso canal 超 ivo Lu K K K K K K K